Música Música Sangue escorrendo só pelo meu pulso Essa badia sabe que eu sou de outro mundo Eu sou um vampiro badia, eu vou te morder Você vai sentir o gosto do prazer Talvez seja muito triste pra te fazer bem Ela me falou que só quer andar de bens Ou seria o menos do meu funeral Por se minha vida eu sou antissocial Lá, 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 lá Lá, 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 lá Tapete do meu castelo manchado de sangue As a raguva que eu sou pra ele, meu amor